O incêndio devastou hoje o aeroporto internacional de Nairobi, no Quênia, o centro de tráfego aéreo mais importante do leste da África. Ninguém se feriu, mas houve muito prejuízo. Os bombeiros levaram cerca de seis horas para controlar o fogo. Áreas inteiras desabaram. Todos os voos foram cancelados. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A casa de Ariel Castro, o sequestrador que manteve três mulheres em cativeiro durante 11 anos, foi demolida. Uma das vítimas de Ariel presenciou a demolição. Ela arremessou balões amarelos ao céu numa homenagem a todas as crianças do mundo que desapareceram. Um atentado à bomba matou pelo menos 11 crianças paquistanesas que jogavam futebol em frente a um mercado na cidade de Karachi. A polícia desconfia que o alvo era um secretário regional do governo. A bomba estava escondida em uma motocicleta que explodiu quando o carro do secretário deixava o local. A alfândega de Hong Kong apreendeu 13 chifres de rinoceronte, 5 peles de leopardo e mais de mil presas de marfim. O contrabando vinha da Nigéria e foi avaliado em mais de 5 milhões de dólares. A China é o maior mercado ilegal de marfim do mundo. Ainda na China, cientistas identificaram o primeiro caso de transmissão humana do H7N9, o novo vírus da gripe aviária. Uma mulher morreu depois de ser infectada pelo pai. Mas a descoberta não significa que o vírus tem facilidade de se espalhar entre humanos. Neste ano, a China registrou 43 mortes. A maioria dos doentes teve contato direto com aves infectadas. A maioria dos doentes teve contato direto com aves infectadas.